Ao qual estou, venha aqui, aceita-me, Ó Salvador, meu Senhor, e antes do que teu amor, Ó Salvador, me aceito a ti. Ao qual estou, eu venho a ti, Perdão e podes conceder em mim, E as faltas, esquecer, ó Salvador, Me aceito a ti. Ao qual estou, eu venho a ti, Que tudo irá a mim passar, Com meu amor, me cooperar, Ó Salvador, me aceito a ti. Amém. 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 Amém.